E a gente vai tentar disponibilizar o mais rápido possível no YouTube, né? Tanto no canal do Grupo de Lógica e no canal do Peter também. A gente vai tentar disponibilizar. A gente vai tentar deixar gravado. Eu já iniciei aqui a gravação. Então, quem não conhece o Peter? O Peter é um amigo, mas é um colaborador. É uma pessoa incrível. Ele tem histórias maravilhosas para contar. Talvez conte aí no curso. Mas é uma pessoa que eu conheci através do Hugo. Mas a gente tem colaboração. Tem feito algumas colaborações. Eu fui lá visitar ele na Alemanha também em algum momento. Ele veio aqui para a Bahia. Ficou aqui em casa. Teve uma passagem aqui. E em breve vai voltar. Quando passar todo esse momento de pandemia. Espero. E é assim... Eu não vou me prolongar falando muito dele, mas é um cara incrível. Vocês vão ver na aula aí. Espero que aproveitem bastante aí. Beleza. Obrigado, então. Agora vou destruir as expectativas altas que ela criou. Vou começar... Assim... Dividindo a tela. Compartilhando a tela. Está todo mundo lá, Alemanha? Congelou para mim. Não compartilhou a tela aqui, não. Fih. Congelou. Dá uma olhada aí. Bom, meu computador travou. É bom começo. Tá, vamos esperar aí. O Hugo acabou de postar aqui. E eu vou mandar o link para ele também. E eu vou mandar o link para ele também. E eu vou mandar o link para ele também. Consegui compartilhar a tela. Bom. Um erro técnico aí. Mas ontem a gente fez um teste e funcionou bem, né? Não. Voltei. Pronto. Você voltou como organizador, Peter, igual. Mas é só a galera que não estava... Não está vendo? Teve um... Peter não conseguiu compartilhar a tela, mas ele já vai conseguir. Em breve aí. Isso é verdade. Regra universal dos seminários online é que a dificuldade técnica aparece só quando é para valer. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, a próxima questão é... É, está aquela... Como mudar a... Uma coisa menos bagunçada. Agora. Estou de volta, gente. Que bom. Agora preciso ligar todas as coisas de novo. Um... 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 E pronto. Conseguiu? Compartilha aí. Vamos lá. Mais uma tentativa. Pronto. Compartilhou? Que bom. Então, não sei, o problema começou quando eu tentei gravar aqui no meu computador localmente também. Talvez eu deixe de fazer isso, então, né? É, eu tô gravando, então depois você... ...a minha gravação lá. Beleza. Então, vamos lá. Hoje eu vou... ...fazer uma introdução meio improvisada. Vocês me avisam quando... ...quanto vocês não conseguem ler o que eu tô escrevendo, por exemplo? É meio difícil, eu tô escrevendo num graphic tablet, que... ...a minha escrita à mão não é a melhor nessa coisa. Por favor, me interrompem em qualquer momento pra clarificar que o diabo eu tô falando, que... ...pra... ...perguntar qual é aquela letra estranha. Qualquer coisa. Então, é uma coisa de álgebra categorial. E... ...eu vou... ...commitar a falar que é álgebra, né? Eu vi um pouco os resultados da enquete. Todo mundo parece saber que é álgebra, mais ou menos. Aqui... Tem uma lista de exemplos. Peter, só... ...por favor, as pessoas podem responder aqui no bate-papo. Se estão ouvindo o Peter, estão vendo tudo legal. E ninguém respondeu ainda, então... Beleza. Sim, tudo certo. Ok, manda ver. Beleza. E pra quem não consegue falar por alguma razão... Vocês podem também, tipo, escrever no chat e o Dallin vai avisar e ler a pergunta pra mim. Beleza. Então, o que é álgebra? Antes de falar de álgebra categorial, vamos falar do que é álgebra. E álgebra trata... ...es conjuntos como operações. Isso é a coisa mais básica pra dizer. E, normalmente, a gente... ...fixa algumas... ...equações... ...ou estuda as equações... ...que essas... ...operações... ...satisfazem. Então, por enquanto a gente... ...toma essa... ...essa definição informal... ...coisas algébricas... ...seriam, por exemplo... ...números naturais... ...com... ...adição, multiplicação... ...também tem... ...operações zero-áreas... ...que são constantes... ...numa álgebra... ...temos o zero de números naturais... ...temos o 1... ...e... ...bom... ...todo mundo conhece... ...tipo... ...anéis, por exemplo... ...RQ... ...OS SP... ...corpos finitos, né? Espacios vetoriais... ...são, provavelmente... ...a primeira coisa que... ...em termos de álgebra... ...que... ...todo mundo conhece... ...mas um espaço vetorial... ...consiste em duas coisas... ...se você quer ver assim... ...a gente precisa de um copo... ...para ter a... ...multiplicação escalar... ...e... ...de um grupo abeliano... ...né? ...que... ...cujos elementos são... ...são os vetores... ...mas se a gente fixa um copo... ...a gente pode ver assim... ...que todo elemento do copo... ...fornece uma... ...uma operação unária... ...né? ...a gente tem um... ...para cada lambda em K... ...a gente tem uma operação... ...de V em V... ...que é a multiplicação com lambda... ...primeira questão já? Alguma coisa? ...ah... ...não... ...tanquilo... ...então para um copo fixo cá... ...a gente consegue... ...ver um espaço vetorial... ...sobre esse copo... ...como coisa... ...ah... ...com muitas operações... ...unárias... ...e claro... ...que talvez... ...também... ...precisamos do... ...do mais... ...e... ...do zero... ...e... ...bom... ...isso é um outro... ...exemplo... ...uma estrutura algébrica... ...tem milhões... ...claro... ...tipo... ...tem... 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 ...e... ...cara... ...grupo é uma estrutura algébrica... ...com... ...aquela... ...operação... ...vamos chamá-la de estrela... ...e... ...o elemento neutro... ...outra coisa... ...dado um grupo G... ...um grupo fixo... ...por exemplo... ...GLN sobre um corpo K... ...então... ...podemos... ...considerar... ...os G conjuntos... ...isso... ...quere dizer... ...é... ...um... ...conjunto X... ...como uma operação do G... ...ne... ...isso... ...a gente também pode... ...de novo... ...ver como... ...uma operação unária... ...para cada elemento de G... ...más... ...uma coisa através... ...tipo representações... ...de um grupo fixo... ...o que é isso? Uma representação... ...é um... ...está faltando espaço já... ...uma representação de um grupo... ...é... ...uma interpretação... ...interpretação... ...dos elementos do grupo... ...como elementos de algum... ...GLN... ...é uma operação... ...num espaço vetorial... ...por... ...funções... ...lineares... ...então... ...é... ...agindo aqui... ...a gente podia... ...eh... ...eh... ...fazer um sumário... ...dessa... ...essas... ...situações... ...assim... ...dizendo... ...ah... ...a gente tem um grupo abeliano... ...isso é uma coisa... ...expressável só em... ...como... ...como... ...operações... ...a gente tem todos os... ...produtos escalares... ...como os elementos do corpo... ...e a gente tem... ...os produtos... ...como os elementos do grupo... ...e... ...essas... ...sato fazem equações... ...dizendo que... ...a multiplicação... ...como elemento do grupo... ...vai ser... ...uma... ...uma... ...coisa linear... ...né... ...bom... ...eu acho que todo mundo... ...conhece muitos... ...exemplos... ...essas... ...são... ...são... ...comos... ...quem faz álgebra... ...universal... ...claro que... ...conhece... ...todos... ...quase... ...quem faz lógica... ...tipo... ...para cada... ...nova lógica... ...como novos... ...conectivos... ...você precisa mais... ...um tipo de estrutura... ...algébrica... ...lá realmente... ...é claro que... ...você precisa de uma... ...teoria geral... ...de álgebra... ...e não só... ...tipo... ...um bando de exemplos... ...então... ...tipo... ...essa... ...essa... ...área de álgebra... ...ela... ...sumariza o... ...aspecto... ...o aspecto operacional... ...da matemática... ...o algorítmico... ...numa estrutura... ...algébrica... ...você pode... ...tomar... ...vários elementos... ...e criar um novo... ...é algo... ...é um processo... ...de criação... ...de algo... ...um algoritmo... ...tipo... ...não precisa ser... ...algoritmo... ...claro... ...mas é... ...esse tipo de... ...de... ...intuição... ...talvez... ...que dá para aplicar... ...então... ...como que eu vou... ...proxima página... ...ha... ...hum... ...essa eu não aprendi ainda... ...era um botão... ...ah... ...beleza... ...então... ...como tem tantos exemplos... ...estruturas algébricas... ...que realmente... ...tipo... ...tem uma necessidade... ...para quem faz lógica... ...tipo... ...realmente... ...vão surgir... ...cada dia... ...vão surgir mais... ...estruturas algébricas... ...e... ...por isso tem uma área... ...que se chama... ...algebra universal... ...que... ...estuda... ...estruturas algébricas... ...em geral... ...ela pergunta... ...que você pode fazer... ...que você pode dizer... ...sobre as estruturas algébricas... ...em geral... ...e... ...eu não vou... ...entrar muito... ...nessa coisa... ...de álgebra universal... ...mas eu só quero... ...juntar... ...alguns fatos... ...e... ...tipo... ...ser um pouco mais preciso... ...agora a gente só viu... ...uma lista de exemplos... ...e... ...realmente dá para dizer... ...mais precisamente... ...o que é uma estrutura algébrica... ...então... ...umas definições... ...para especificar... ...uma estrutura algébrica... ...a gente precisa... ...de uma assinatura... ...isso é... ...um conjunto de operações... ...com variedades... ...a realidade quer dizer... ...quantos elementos... ...eu... ...preciso para criar um novo... ...então... ...mais formalmente... ...eu posso dizer assim... ...que eu tenho... ...uma letra comum... ...pras assinaturas... ...é sigma... ...eu posso dizer que eu tenho... ...uma sequência de conjuntos... ...indexado pelos números naturais... ...e... ...no... ...enésimo conjunto... ...eu... ...tenho as... ...as operações... ...enárias... ...que eu quero... ...nas minhas estruturas algébricas... ...ou... ...equivalentemente... ...posto dizer que... ...tenho um... ...conjunto... ...de operações... ...é um mapa de aridade... ...pras números naturais... ...que também contém zero... ...por exemplo... ...a assinatura da teoria dos grupos... ...vamos pegar essa... ...seria essa aqui... ...eu tenho... ...um símbolo para... ...para multiplicação do grupo... ...um símbolo... ...para a inversão... ...e um símbolo... ...para o elemento neutro... ...e as aridades... ...eu vou... ...escrever em baixo... ...são dois, um e zero... ...aridade zero... ...quer dizer... ...que isso... ...escolha um elemento... ...da minha álgebra... ...eu preciso... ...dar nenhum argumento... ...para receber... ...um... ...resultado... ...um elemento... ...da... ...minha álgebra... ...agora... ...normalmente... ...grupos são introduzidos... ...de um jeito diferente... ...normalmente... ...você só diz... ...ah... ...eu quero uma... ...multiplicação... ...eu quero que existe... ...um elemento neutro... ...e que... ...para cada elemento... ...existe o inverso... ...mas se a gente diz isso... ...então... ...os axiomas... ...usam... ...quantificadores... ...usam... ...para todo... ...existe... ...para evitar isso... ...para realmente só... ...requerer... ...equações... ...mais tarde... ...a gente precisa botar... ...essas operações aqui... ...mas a gente... ...não está lá ainda... ...vamos... ...falar de... ...equações depois... ...agora... ...dada uma afinatura... ...tenho a... ...a noção de... ...sigma álgebra... ...simplesmente... ...é um conjunto... ...para todas... ...operações... ...digamos... ...Tau... ...em... ...em... ...o... ...em... ...o... ...isso... ...eu quero... ...uma interpretação... ...desse símbolo... ...de operação... ...como... ...mapa de verdade... ...a elevado à idade... ...de tal... ...então precisa de tantos elementos... ...para ganhar um novo... ...as vezes... ...você chama isso de... ...interpretação... ...de... ...de tal... ...e faz uns parênteses assim... ...sei lá... ...mas não vai ser muito formal com isso... ...então se você realmente tem um grupo... ...então... ...tipo... ...a igual a... ...GLNR... ...então... ...é... ...a interpretação desse símbolo... ...de multiplicação... ...seria... ...multiplicação de matrizes... ...seria inversão de matrizes... ...e... ...seria... ...a escolha da matriz... ...unissária aqui... ...agora... ...uma coisa que... ...que não só acontece na álgebra... ...mas que realmente dá... ...dá um sabor particular... ...para a álgebra... ...é a existência de álgebras livres... ...vamos começar com... ...tipo isso... ...uma coisa que não enquete... ...muita gente... ...falou... ...que... ...já viu... ...já conhece... ...mas... ...rapidinho... ...vamos falar disso... ...é... ...não tem essa... ...essa noção de... ...sigma álgebra livre em si... ...uma... ...sigma álgebra livre sobre um... ...conjunto... ...x, digamos... ...e... ...eu não estou... ...impondo... ...equações ou axiomas... ...para... ...pras estruturas que estou... ...olhando no momento... ...então às vezes... ...você chama isso... ...uma álgebra... ...absolutamente livre... ...o que é isso... ...é simplesmente o conjunto de termos... ...vamos escolher essa notação... ...f sigma de x... ...porque informalmente... ...é o conjunto... ...os termos... ...que dá para construir... ...a partir de... ...da assinatura... ...como as variáveis... ...minu de x... ... ... ... ...isso quer dizer o quê? ...por exemplo... ...na assinatura dos grupos... ...a gente podia... ...pegar um conjunto... ...de geradores aqui... ...isso... ...o sei como se chama isso... ...geradores... ...x, y, z... ...três elementos... ...e um termo... ...seria uma expressão formal... ...do seguinte... ...tipo... ...um x... ...estrela... ...y, estrela... ...x de novo talvez... ...eu preciso botar parênteses sempre... ...a ordem das coisas aqui... ...importa... ...e digamos... ...que... ...e é a inversão dele... ...pensando em grupos... ...isso não faz muito sentido... ...de invertir o elemento e... ...porque isso não muda nada... ...mas... ...como termo... ...a gente distingue... ...vai distinguir... ...todas essas... ...essas expressões... ...como sem esse inverso... ...são termos diferentes... ...a priori... ...se vocês querem uma... ...uma coisa mais formal do que isso... ...bom... ...tem essas definições... ...que eles usam na computação... ...nas vezes... ...essas definições inductivas... ...é o menor... ...dizendo que é o menor conjunto... ...que é fechado... ...por tais operações... ...eu também podia dizer que... ...ah... ...uma álgebra livre... ...é uma árvore... ...é um elemento de uma álgebra... ...dessa álgebra livre... ...é uma árvore... ...que representa... ...esse jeito... ...de construir um termo... ...e essa árvore aqui... ...seria... ...seguinte... ...á árvore... ...quer dizer... ...um grafo... ...como raiz... ...em cada vértice... ...a gente... ...precisa... ...marcar ele como uma... ...como uma operação... ...de assinatura... ...cuja árvore é a valência... ...do vértice... ...tipo o número de... ...de arrestas... ...chegando lá... ...e... ...esse termo... ...que estou desenhando aqui... ...seria uma coisa assim... ...aqui... ...seria... ...a operação da inversão... ...e... ...a operação da unária... ...que escolhe o elemento... ...e... ...esta aqui vai para o... ...para o nada... ...aquí temos mais dois... ...e agora... ...para... ...para ter realmente... ...um termo assim... ...a gente precisa assinar... ...a cada folha... ...da árvore... ...que ficou aberta... ...um elemento... ...então era... ...xy... ...x... ...z... ...não... ...isso... ...é uma... ...reputação mais formal... ...dos elementos... ...e a gente podia dar... ...uma definição mais formal ainda... ...que é uma árvore... ...por exemplo... ...algo assim... ...que temos uma... ...um conjunto de arrestas... ...um conjunto de vértices... ...ah... ...para cada... ...aresta... ...a gente tem... ...tipo... ...um target... ...um lugar... ...o vértices... ...onde ela termina... ...só que... ...o raiz... ...não tem... ...um vértices... ...onde ela termina... ...o raiz... ...a gente pode... ...marcar... ...como coisa diferente... ...é... ...é... ...não... ...peraí... ...o raiz... ...seria... ...um... ...bom... ...tanto faz... ...távez não é o lugar... ...pra... ...pra... ...ser super formal aqui... ...mas vocês têm uma ideia... ...que são... ...é... ...audiuras livres... ...e termos... ...espero... ...é... ...agora... ...pra... ...é... 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 ...para falar de... ...estruturas algébricas... ...normalmente a gente impõe... ...equações também... ...né... ...a gente... ...até agora não falou... ...das leis... ...de grupos... ...é... ...tenho uma questão... ...a ordem dos termos da operação à árvore... ...vamos botar... ...é... 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 ...dúvida... ...o Lucas Henrique... ...que é... ...eu não sei qual é... ...exatamente a questão... ...tipo... ...vamos distinguir... ...a ordem dos termos da... ...da operação... ...ah... ...é... ...então... ...a gente... ...está entrando agora só... ...numa álgebra livre... ...não tem nada computativo... ...os elementos... ...uma álgebra livre... ...são essas árvores... ...e não tem como... ...como dizer que algo... ...seja computativo lá... ...agora estamos entrando na... ...questão das equações... ...para impor... ...é... ...é... ...as equações vão... ...identificar... ...vários termos... Você responde a pergunta? Com licença, professor Pinter. A álgebra... ...associativa? Como é que é? A álgebra... Se a álgebra é associativa? Não. A álgebra não faz nenhuma equação. Eu só junto termos. Eu boto parênteses em qualquer lugar. Eu sempre preciso de uma ordem das coisas. Na árvore... Ah! Tem que ser uma árvore plana. Eu não posso tocar lugares. Tem outra pergunta aqui, Pinter. Como distinguir X operado com Z e Z operado com X? É a mesma pergunta, né? Exato. É, tem que ser uma árvore plana, né? Tipo, dentro do plano e a gente... Assim tem uma direção da esquerda para a direita. Mas é verdade. Boa questão. Eu não estava muito preciso com isso. Agora, a gente quer impor equações. E... Formalmente... O que é uma equação? Uma equação é um par de termos. Uma equação diz que duas coisas são iguais. Uma coisa fica do lado esquerdo, a outra do lado direito. E a gente... Bom, vamos fazer... Não, tal já era o nome da... É... 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 As operações... T... T1, T2... T1, T2... Na... Álgebra... Livre. Por exemplo, no caso dos grupos, a gente vai querer que... Numa álgebra livre com pelo menos três elementos, x, y, z, a gente pode expressar a assertividade, por exemplo. Dizendo que isso... Bom, a gente escreve... T1 é igual a T2. E a gente vai dizer, por exemplo, que... Isso é uma equação que queremos que valha em grupos. Agora, uma apresentação de um tipo... De estrutura algébrica... É isso. A gente precisa de uma assinatura. As operações fundamentais que a gente requer. E... A gente precisa de equações. Conjunto de equações... Vamos chamar de E... Subconjunto das... Paras de fórmulas. E... Para ter certeza que nunca faltam variáveis... Vamos escolher um x infinito. As nossas variedades sempre são finitas. E... E... Nunca uma equação vai precisar de... De mais do que... Inumeráveis... Variáveis... Na álgebra. A gente vai falar de todo tipo de... De generalização disso, mas... Por enquanto... É isso. Equações... Quer dizer... Ah... Aqui... A fórmula do ao quadrado. Por exemplo... No caso dos grupos, a gente quer isso. A gente quer... A gente tem essa outra... Operação... Que diz... X vezes... X elevado a menos 1... Igual àquela operação... Zero área... E... Acho que... Ah... Temos essa aqui... X vezes... Aquela... X... E na outra direção também. Tem sentido... De falar de infinitas... Não numeráveis elementos em X? Isso foi uma questão no chat. Claro... Eu tenho uma álgebra livre... Para qualquer conjunto... A gente... Sempre... Em cada passo... Quando a gente forma um novo termo... Vai gerar... Inumeráveis... Elementos a mais... Mas sim... Tem sentido... Mas para formular... As equações necessárias... Para uma... Uma álgebra... Um tipo de estrutura... Algébrica... A gente só precisa de... Inumeráveis... Obrigado... Beleza... Ahm... Agora... Vamos chamar isso de... De... De X é infinito? Quantas equações posso ter? Ah... Depende de... Ah... Normalmente... Infinitos também... Porque... A assinatura... Se ela contém... Pelo menos... Uma... Uma operação binária... Então... Você pode criar... Como isso... Árvores... Infinitos... Não... Tipo... Eu posso... Requer... Equações... Assim... Já... Posso criar um termo... Como... Nesse caso... Sete... Variáveis... Eu posso repetir... Variáveis... Se tem infinito de variáveis... Tanto faz... Eu posso... Botar um Z... Um Z... Um X... Mais dois Z... Aqui... Com dois variáveis... Eu consigo... Montar... Muitos termos... Na presença... De uma... Operação binária... Não... Podemos substituir... Variáveis... Sempre... Podemos substituir... Variáveis... Tipo... Essas... Essas... Equações... São... Para valer... Para... Qualquer... Elemento... Do nosso grupo... Né... Isto é... O... Sentido... Em que... A gente... Faz a... Áusbra... Sim... Só para... Porque... Às vezes... A pessoa... Não olhou a pergunta... Só para... Perguntou... Se... As equações... Da direita... Se você pode substituir... Qualquer variável... Nas equações... Só para... Galera... Verdade... Não aparece na gravação... Não... Repetir as perguntas... Então... Essa... Uma tal apresentação... De um tipo de estrutura algébrica... Nos fornece... Uma... Uma classe de sigma álgebras... A classe de sigma álgebras... Que satisfazem... Essas equações... Vamos... Sei lá... Vou... Chamar isso de... De P... Ou vamos... Na verdade... Melhor não introduzir tanta... Notação... Vamos fazer assim... Dado... Uma assinatura... É um conjunto de equações... Vou chamar isso de... Sigma... G álgebra... Onde... É uma... Sigma álgebra... A gente já sabe o que é isso... É uma... Um conjunto... Onde... Os símbolos de operação aqui... São interpretados como operações de verdade... E a gente pode... Perguntar se as equações valem... Para qualquer elemento... Qualquer... Lista de elementos assim... E o... Exemplo aqui... Que eu estava construindo... Era o exemplo dos grupos... E a gente... Impõe essas... Essas equações... Acho que não são... Completas necessariamente... A gente talvez precisa... Perguntar sobre ambos os lados... Se a gente impõe todas essas... Equações... A gente... Afinal... Chega na noção de grupos... E agora... Eu estava falando das estruturas livres... Também existem... Álgebra livres... Nesse... Sentido... Onde essas equações... Valem... Olhar o tempo talvez... Ah... Preciso... Chegar no fim... Dessa parte da álgebra... A gente... Precisa... Fazer um pequeno desvio... Talvez eu... Vou para a próxima página... Na verdade... Congruências... Uma congruência... É um jeito... Uma das coisas que podemos dizer sobre congruências... É um jeito de... Enforçar... Essas... Equações... Que a gente quer que valem... Como a gente faz isso... Uma equação diz que dois termos são iguais... Então a gente pode... Passar para o quociente da álgebra das fórmulas... E... E... Quciente quer dizer... É uma... Relação de equivalência... Convência... Numa... Sigma... Estrutura... A... É uma relação de equivalência... Tal que... No quociente... Trabalha de tilde... As operações... Ainda são bem definidas... Vou dizer que eu... Quero dizer com isso... As operações... Estão bem definidas... Através de escolhas de representantes... Através de escolhas de representantes... Os dois... Estão bem definidas... Estão bem definidas... Dois... Elementos são... Aqui... Eles são... Klasse de equivalência... É... ...nanto vai ser uma boa... Votação aqui... Vamos... Fazer assim... Uma parêntese única. Se a gente tem dois elementos aqui dentro, e estrela uma operação binária, por exemplo, então a gente pode tentar definir uma operação nesse quociente, nesse conjunto das classes de equivalência. Fazendo assim, a gente define isso dizendo, a gente escolhe um representante dessa classe, digamos X, e um representante dessa classe, digamos Y, faz a operação em A e pega a classe de equivalência disso. Escrevendo isso como diagrama, a gente tem o mapa quociente, e dado X e Y aqui, a gente escolhe uma sessão qualquer, a gente escolhe um representante, faz a operação aqui, que já foi dada no início, porque a gente começou com uma sigma estrutura A, depois passa para o quociente. Agora, a questão é se isso é bem definido ou não. A gente faz uma escolha arbitrária no início. E uma congruência é uma relação de equivalência onde essas escolhas não importam, onde isso é, sim, bem definido. Em este caso, a gente assim definiu o mapa aqui. Pelo menos uma vez, preciso usar Cores aqui. Cadê? Se isso dá um mapa bem definido. E se isso for o caso, as operações nesse quociente vão também satisfazer as mesmas equações que as operações aqui na sigma estrutura dada, e talvez mais ainda. isso é a ideia de congruência. Claro que isso é difícil de entender só falando assim, se vocês estão vendo isso pela primeira vez. A gente pode conversar mais no chat depois, mas eu quero chegar em uma ideia sobre o que vai ser o curso. Então, eu vou passar adiante. Fato interseção de congruências é uma congruência. interseção no conjunto das partes de A vezes A. É lá que moram as relações de equivalência, eles relacionam elementos aqui. E lá a gente pode, é um conjunto das partes, já lá a gente pode tomar interseções. Interseções arbitrárias de congruências são congruências. Arbitrárias, para enfatizar isso, eu vou botar um conjunto de índices aqui, qualquer, mas eu não estou falando de interseções binárias só. isso significa, implica, que para cada conjunto E de equações, existe uma, isso é um subkonjunto dessa ordem das Formulas, que para cada tal subconjunto existe uma menor congruência que contém ele. É simplesmente a interseção de todas as congruências C. Que statusfase em C contém E. Bom, isso agora não foi bem formalmente certo, assim. E. a sigma E, álgebra livre, sobre um conjunto de geradores X, é, vamos chamar isso de congruência gerada por E, vamos chamar ela de E teto, a álgebra livre, satisfazendo aquelas equações, é o quociente da álgebra livre, absolutamente livre pela congruência gerada pelas equações E. E essa altura livre tem uma propriedade inversal, que mapas de X em A, e A, onde A é uma álgebra, a sigma álgebra que satisfaz as equações, correspondem um a um com homomorfismos, isso quer dizer mapas que preservam todas as operações das nossas álgebras, daquela álgebra livre, sigma E, álgebra livre, sobre X, em A. exemplos de menor congruência, sim, eu negligenciei os exemplos, aqui, congruências, o exemplo dos grupos, todas as congruências lá são da forma, é preciso dizer quando dois elementos são equivalentes, aqui, isso é, todas as congruências são da forma, assim, X é equivalente a Y, C é somente C, X vezes Y elevado a menos um, pertence a um subgrupo normal, a um ideal, a uma estrutura algebrica, todas as congruências são da forma, X é equivalente a Y, C é somente C, X menos Y, pertence a um ideal, é por isso que a gente considera ideais na teoria dos anéis e subgrupos normais na teoria dos grupos, porque eles, eles parametrizam os quocientes possíveis onde a gente ainda ganha a estrutura de um grupo ou de um anel, se a gente começa com algumas equações aqui, qual é a congruência gerada? Normalmente não tem uma boa descrição, tipo, que é fácil de ver de vez, mas, bom, bom, para os grupos dado algum subconjunto de um grupo G vezes G, digamos, de um grupo G, um subconjunto de equações entre elementos de G. A partir disso, a gente quer gerar um subgrupo normal, a gente pega isso aqui vai ser talvez E também não é boa letra agora, PES, assim parece que eu quero todas as partes, também não é certo, bom, é um conjunto assim, beleza? a partir disso a gente pode formar o conjunto de todas as expressões assim e gerar um subgrupo normal. Vou fazer a conferência e a coisa mais concreta que eu consigo dizer sobre isso, bom, eu podia ou, tipo, me convencer a mão, como eu fiz aqui, que a transição dos subgrupos normais é normal de novo, é, tipo, pegar todos os subgrupos normais que contêm esses elementos. A outra coisa que eu posso dizer é, tipo, eu posso gerar um subgrupo primeiro, tomando todos os produtos finitos e os inversos desses elementos que eu ganhei assim e depois encher ele para ser um subgrupo normal tomando todas as conjugações com outros elementos do grupo. Tipo, isso é uma visão geradora de como obter essa congruência, ou essa menor congruência que contém essas situações. Talvez um exemplo, talvez não posto na página, como a gente enforça essas equações, talvez um vocês devem conhecer a construção de um grupo abeliano a partir de um grupo qualquer. Peter, deixa eu te falar aqui rapidinho. Como são 11h34, a gente começou um pouco mais tarde, a gente pode ir até, não sei, o que você acha ou o que o pessoal aí acha. Talvez tenha gente que tinha compromisso depois, não sei. Alguém que precisa ir embora nos próximos 20 minutos? porque daí eu posso dar uma primeira visão para onde isso está indo. Beleza, parece... Eu acho que... A maioria está de acordo, né? É. Beleza. Beleza. Então, dado um grupo, a gente pode criar um grupo abeliano livre sobre esse grupo. Isso quer dizer que a gente agora impõe mais uma equação, equação, né? É. 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 juntamos as equações que definem a noção de grupo. Não, uma... A equação que diz que o grupo é abeliano. E dado um grupo qualquer, a gente pode criar o subgrupo normal gerado pelos elementos x, y, não é? A gente, a gente, tipo, quer criar congruência gerado por essas expressões. Então, a receita era assim, a gente cria o subgrupo normal gerado pelo inverso daquilo, o inverso daquilo é esse aqui. Então, gerado pelo conjunto, talvez seja mais preciso aqui. Agora a gente passa por todos os dias. Isso permite a gente fazer um quociente. O subgrupo normal quer dizer que isso realmente é uma congruência. C para computadores. Essa é a abelianização do grupo. Isso, por exemplo, tem a propriedade universal que para qualquer grupo abeliano e qualquer homofismo de grupos de G em A, temos um único homofismo de grupos abelianos aqui. Isso é uma coisa, eu comecei a falar de álgebra livres, tipo, de quocientes de álgebra absolutamente livres, mas isso é uma coisa que também funciona relativamente. Eu posso introduzir mais equações. E essa é a propriedade universal. Homofismos de grupos de G em A são a mesma coisa, são em distinção com homomorfismos de grupos abelianos, que também são só homomorfismos, desse grupo abeliano livre, para A. Então, isso é uma coisa que funciona na mundo da álgebra, essas construções livres. A gente vai, mais tarde, ganhar uma perspectiva bem mais abstrata sobre por que isso funciona e como é. Usando extensões de Kahn, vocês vão ver. Bom, eu acho que vou deixar assim, como Crash Course de Algebra Universal, a gente pode conversar mais. Eu posso indicar literatura, talvez, no chat, e se todo mundo diz, ah, isso foi rápido demais, é impreciso demais, então a gente pode voltar e falar mais disso. Mas eu quero, para terminar a aula de hoje, tipo, pintar um quadro mais geral, onde eu quero ir, tipo, qual é o quadro que queremos ver nessa coisa. Então, a álgebra é uma de várias áreas na matemática, né? mas não é uma área qualquer. Não é uma área igual, tipo, PDEs, ou sistemas dinâmicos, ou, sei lá, probabilidade. Em algum sentido, é uma área fundamental, mais fundamental que os outros. eu vou falar do quadro do Bobak para isso. Bobak era aquele grupo de autores franceses, na maioria, que propuseram de criar matemática sistematicamente, saindo de estruturas muito básicas, e de analisar como se juntam os tipos básicos de estruturas matemáticas para criar objetos concretos. eles escreveram esse montão de livros, aí, o livro de tecnologia algébrica deles. A proposta geral deles era que tem três tipos de estruturas matemáticas básicas. E que todo objeto matemático é composto por encarnações desses tipos. Então, cada objeto tem uma parte algébrica, que pode ser vazia também, mas eles propõem isso como análise das coisas que ocorrem na matemática. Tem estruturas algébricas, que a gente acabou de falar que é. Tem estruturas topológicas, segundo Bobak, e tem estruturas de ordem. E a proposta de Bobak é de sair das coisas mais gerais e de juntar estruturas em estruturas até chegar nos objetos particulares que nos interessam na matemática. A gente sabe que são estruturas algébricas agora, mais ou menos, pelo menos. Estruturas topológicas, isso quer dizer, tudo isso é conjuntista, a gente fala de estruturas adicionais em conjuntos. Estrutura de ordem quer dizer uma relação num conjunto que satisfaz as coisas de uma pré-ordem. Isso é bem específico, na verdade. É um pouco surpreendente que isso tenha um papel igual a estruturas algébricas, que é uma grande família de coisas que a gente pode inventar. Estruturas de ordem são uma coisa bem específica. Simplesmente são relações satisfazendo isso, isso que x, y menor ou igual que y e y menor ou igual que z implica x menor ou igual que z. Então, relações transitivas não necessariamente lineares ou antissimétricas ou nada. são isso. Estruturas topológicas são sistemas de subconjuntos do conjunto em questão. para eles para eles um objeto matemático sempre tem um conjunto às vezes vários conjuntos tudo bem, mas isso é tipo o pano de fundo que eles sempre usam e pode ter operações em conjuntos fazendo equações pode ter um sistema de subconjuntos que a gente olha e pode ter uma ordem nele. Por exemplo, bom, sistemas de subconjuntos podiam ser topologias tipo, seria um sistema de subconjuntos fechado por uniões arbitrárias entre as seções finitas contendo o vazio e o inteiro. isso é a coisa mais comum mais conhecida tem a noção por exemplo de bornologia que aximatiza o que significa ser um conjunto limitado. E o que mais? Tem a tem os espaços mensuráveis tipo que são sigma álgebra bom, tem muita coisa aqui para inventar mas talvez basta sim para dar um exemplo como uma estrutura concreta tem partes que se compõem de tudo isso os números reais a análise real é tão rica porque ela tem parte de todos esses tipos de estrutura ela tem uma topologia uma topologia gerada pelos intervalos para definir um intervalo a gente usa estrutura de ordem é claro que a gente tem adição e multiplicação nos reais e todas essas três coisas interagem a adição é uma função contínua e ela preserva a ordem então era se encontra em todos esses mundos aqui é isso que dá uma teoria tão rica a análise real mas também que deixa a coisa bem particular bem complicada nem sempre é tão claro onde botar as coisas por exemplo a noção de reticulado o reticulado pode ser visto como estrutura puramente algébrica que seria os seguintes axiomas a gente quer duas operações ínfimo e supremo binário e talvez dois elementos mínimo e máximo a gente quer que eles sejam comutativos ambas associativos idempotentes quer dizer aplicado a si mesmo nada muda e tem uma bom a gente quer que isso seja igual a um e isso igual a a e tem uma lei de absorção que é um pouco estranha que diz o seguinte isso é uma estrutura algébrica mas dado essa estrutura algébrica no conjunto a gente consegue definir uma ordem dizendo que a menor ou igual que o b tem somente c a íntimo com b igual a a e vice-versa dado uma estrutura de ordem um conjunto ordenado assim antissimétrico no caso isso vai ser vai ser antissimétrico tem ínfimos supremos binários e dado uma estrutura um conjunto ordenado com essas propriedades a gente consegue tendo ínfimos supremos a gente consegue definir isso como operações e tem o máximo mínimo a gente consegue definir essas operações zero áreas e verificar essas leis então é um exemplo que nem sempre fica claro para onde pertence a estrutura é normalmente bom ser consciente de todas as possíveis interpretações que a gente tem ainda é possível botar uma topologia nisso na verdade agora vou dar um exercício para vocês pensando sobre essa causa talvez depois agora para terminar não na verdade se estiver a hora já fica tarde na verdade eu acho que vou terminar aqui a coisa que eu posso dizer já sobre o curso na sexta eu vou talvez falar um pouco sobre a emenda o plano do curso e sobre o que é álgebra categorial afinal das contas porque a gente nem falou de categorias ainda mas álgebra categorial é um jeito de decompor essas estruturas não necessariamente no sentido de bobaque mas ela também ela ajuda a fazer esse programa dado um objeto matemático ver de onde vem que tipo de estrutura e separar elas um pouco e de tratá-las de um jeito sistemático e só em si digamos agora isso é muito vago mas vocês vão ver um exercício talvez eu devia dar mais exercícios talvez não vamos ver depois uma coisa que me perguntei faz pouco tempo analisar esses termos a noção de anel local que tem um único ideal ideal maximal isso é um tipo de estrutura matemática bastante estudada ela obviamente tem uma parte algébrica que ela é monel e tem essa outra condição só tem um ideal maximal então pensem quais são as partes topológicas de estruturas de ordem desse tipo de estrutura não tem uma resposta certa é um exercício em analisar isso eu só boto esse exemplo porque eu acho interessante e porque para dar alguma coisa para discutir concretamente mas façam a mesma coisa como um exemplo que vocês gostam o exemplo de qualquer estrutura matemática por exemplo só para dizer é uma questão que ainda gera muita pesquisa é que quão algébrico é a lógica tem noções várias noções formais de que é uma lógica e será que isso realmente é uma parte da álgebra isso é sempre as perguntas provavelmente não em geral mas que mais que outros tipos tem aqui de estrutura então vamos terminar aqui continuar na sexta e vou esperar as questões de vocês beleza Peter deixa eu só seria legal talvez uma sugestão é enviar esse a lousa não tem como enviar claro isso era claro sim sim vai ser um pdf no fim mais alguma pergunta alguma ah está perguntando pode esclarecer o que significa analisar difícil esclarecer isso a gente vai aprender ao longo do curso como extrair a parte algébrica de uma estrutura matemática típica mas a gente não sabe disso ainda eu não sei dizer a mesma coisa sobre os outros dois tipos de estrutura para quem já conhece um pouco de álgebra categorial tem gente que estou falando de uma categoria concreta como funtora de esquecimento para os conjuntos por exemplo a gente pode olhar as operações do funtora de esquecimento em áreas isso dá tipo a envoltório algébrica da categoria dada isso é tem um jeito realmente bem preciso de dizer qual é o conteúdo algébrico de uma coisa mas por enquanto isso é vago mesmo pode falar alguma coisa? claro quando você fala no exercício só um minuto analisar a gente poderia fazer uma analogia com o que você fez hoje por exemplo definir congruência sobre um anel local definir equações sobre um anel local é um pouco o que você apresentou hoje para um anel local ou para outra estrutura não tipo o que eu apresentei na maioria da lição hoje era só o que é álgebra a gente trata de equações e congruências só foi deixando mais preciso que aquele tanto da álgebra aqui o resto eu deixo para vocês para interpretar ok tipo dado um anel qual seria um sistema de subconjuntos que vem como essa estrutura de anel tem alguma coisa dada e tem alguma ordem dada num anel qualquer ou talvez não no anel mas talvez num outro lugar que vem do anel sei lá isso realmente é bem aberto é tipo um brainstorming para vocês eu posso fazer um exemplo tipo tem a noção de de imunóide deixa uma coisa aqui aqui escuro demais espera aí deixar um quadro aqui tem a noção de imunóide imunóide é tipo um grupo onde a gente não requer inversos a gente tem uma operação binária associativa e um elemento neutro e de imunóide a gente pode criar uma estrutura de ordem monóide a priori é uma estrutura algébrica e só mas a gente tem uma estrutura de ordem dada assim pelos idempotentes chamar monóide de m e vamos olhar o subconjunto dos idempotentes a gente a gente pode definir uma ordem nesse subconjunto dizendo que m' é menor ou igual que m c ou se não c m' vezes m é igual m' linha pensem nos endomorfismos de um espaço vectorial isso é da monóide e nas projeções entre essas as projeções são importantes e uma projeção vai para um espaço menor se ela uma projeção m' vai para um espaço menor do que a projeção do m se essa equação vale tipo isso seria um exemplo como como criar uma estrutura de ordem associada a monóide é bem livre esse exercício é só é só para pensar um pouco nada sério nada muito preciso é verdade seria mais geral alguém perguntou ah peraí vamos ir na ordem das questões no caso da estrutura mínima não é interessante retirar os triviais por exemplo e é normal em qualquer grupo logo se fizermos a interseção de todos os subgrupos normais de g teremos interseção dos normais igual a e sim acho que em muitos casos isso realmente é a interseção vai dar uma coisa trivial assim retirar quer dizer não considerar isso ou qual é a questão sobre isso não entendo bem a questão do Vinícius Bittencourt se quiser falar Vinícius bom normalmente não é interessante esse caso particular mas ele gera entendi mas ele gera uma melhor estrutura na coleção de todas as congruências tipo os subgrupos normais de um grupo formam um reticulado reticulado subgrupos normais subgrupos normais de um grupo dado formam um reticulado mas isso só porque a gente inclui esses casos triviais a gente inclui o grupo inteiro e a gente inclui o grupo minimal e só por isso a gente tem interseções arbitrárias e a gente tem mais ferramentas para trabalhar com congruências dos grupos normais por isso então não é interessante estudar aquilo em si mas é bom ter junto eu pulei uma coisa o Marco Serrani perguntou não seria mais geral falar em estruturas relacionais do que em estruturas de ordem com certeza seria mais geral mas bom uma relação é tipo é só uma proposta do Bobaki dá certo em muitos casos eles chegaram longe com os livros deles e tipo quanto mais específico você consegue ser tanto mais tanto mais guia você tem para esse quadro tipo relações você consegue criar muito numa estrutura mas relações de ordem é uma coisa bem específica que então te guiam mais sim tem muitas coisas que não caem nesse quadro é verdade estruturas de crítica são grafos no caso mais geral grafos podem ser vistos como estruturas relacionais mas você também podia vê-las como conjuntos simpliciais simpliciais undimensionais isso seria um exemplo de uma estrutura topológica vamos juntar essa um complexo simplicial é um conjunto como como família de subconjuntos que são fechados para baixo isso é a definição de complexo simplicial a imaginação disso é bem concreta você tem vértices que são subconjuntos como um elemento só e para cada subconjunto que pertence à sua coleção você junta tipo para cada subconjunto de dois elementos você junta uma resta assim para cada subconjunto de três elementos você junta uma superfície assim um triângulo e um grafos seria o caso particular de um complexo simplicial onde só tem subconjuntos de ao máximo dois elementos então tem um lugar nesse quadro eu não digo que seja o melhor eu também prefiro pensar em grafos de um jeito diferente do que esse mas é claro afinal das contas tem a lógica de ter os modelos gerais com essas propostas de falar em estruturas no sentido de ter os modelos que é algo muito mais flexível e mais perto às vezes do jeito que a gente pensa só estava querendo apresentar essa ideia de decompor um objeto matemático dado em vários níveis de estrutura que ele carrega essa decomposição é algo que vai ficar mais sistemático e mais fácil e informativo com álgebra categorial mais uma questão no caso das estruturas algébricas e de ordem há uma formulação suficiente geral agora tem algo análogo para estruturas topológicas eu não sei se o Bobak dá uma definição geral mas eu daria simplesmente a definição é um sistema de subconjuntos pronto a gente podia ter uma noção de estrutura topológica tem uma definição de espaço de espaço topológico de espaço bonológico de sigma álgebra então a gente podia falar de condições que tipos de condições a gente pode impor nessas coleções de subconjuntos eu faria isso na linguagem das álgebras booleanas completas a gente faz isso a gente vai impor essas condições na álgebra subconjuntos um conjunto o que é uma álgebra booleana completa a gente tem operações de ínfimo arbitrário de supremo arbitrário e de máximo e mínimo e eu usaria essa linguagem para impor condições implicações entre equações usando essas operações e também tipo não só isso também sentenças de segunda ordem mesmo para toda coleção de subconjuntos tem uma sei lá mas eu não conheço algo assim na literatura beleza então é que se mais ninguém tiver talvez aí no rocket chat lá tem se tiverem mais questões ou perguntas pode enviar lá responder aos poucos eu vou olhar também vocês podem simplesmente discutir no off chat um com outro apresentar os exemplos que vocês analisam se vocês fazem esse exercício dois ou um surgir com mais questões quem já sabe essas coisas pode responder não é só para eu falá-la esse surge uma discussão mais particular vocês podem me pedir de abrir um canal próprio para isso se forma agora um grupo de estudos de áudio universal que não quer mais saber de categorias tudo bem para mim eu vou criar uma sala para vocês discutir lá beleza é eu acho que ninguém mais tem tem antes então sexta-feira dez e meia eu acho que a gente volta sim deixa e aí a gente dá continuidade vamos na sexta eu vou falar de categorias seguramente legal os comentários legais aí também tudo bem a gente passou muito do tempo é Peter você consegue pegar a gravação e me enviar em algum momento deixa eu parar a gravação tudo